Do Léo Pereira, se não tiver errado, vamos ver, não sei, vamos ver, não sei não se não foi pênalti pro Corinthians, vamos ver, deixa eu ver, vamos ver, pênalti, pênalti pro Corinthians, pênalti pro Corinthians, vai vir agora, vai vir o VAR, vai vir o VAR e pênalti pro Corinthians, sabe porque na hora, na hora que veio, eu vi o Wilberto, vai chamar o VAR, ele vai lá, não, não, ele tava com o braço aqui, ó, pênalti, não, pênalti pro Corinthians, é pênalti pro Corinthians, parecido com o qual, Diego? Aquele da Libertadores, pra mim, pênalti pro Corinthians, e aí, não tem nem o que falar, aí o VAR vai ver, vai analisar, aquela parada toda, vai, vai, sabe o que eles vão falar pra não dar um, eu sei que não vai dar, sabe porque que eles vão fazer? Ah, mas tinha um jogador na frente, ah, vá pra puta que pariu, irmão, eles querem dar o título pro Flamengo. Caramba, hein, essa, essa foi de lascar, hein, bola se perdeu pela linha de lado, é lá.